A aeroporto cheio neste fim de ano. Como muitos brasileiros, a estudante Bruna sempre dá um jeitinho de viajar nessa época, não importa o destino. Eu adoro viajar, acho que é uma das coisas mais gostosas que tem para a gente fazer nessa vida. E na minha família, todo mundo mora num canto, então acaba que a gente sempre está viajando nessa época de fim de ano. Bruna veio a Brasília com sua irmã Beatriz para visitar a mãe. Além das festividades do Natal, elas aproveitaram o clima de verão da capital federal. Em São Paulo o tempo estava muito feio e aqui está um sol bem gostoso, então foi bom. Até o dia 8 de janeiro, são esperados mais de 13 milhões de passageiros partindo e chegando por voos de dentro e fora do país. E para dar mais conforto a esses passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza a operação fim de ano em 15 terminais. São 26 dias de reforço nos serviços para atender a alta demanda do período. Ao todo, 11.500 profissionais estão envolvidos no esquema especial. E os resultados da operação já estão aparecendo. A primeira semana terminou com 86% de pontualidade nos voos. Além disso, o índice médio de satisfação de passageiros alcançou 4,28% numa escala de 1 a 5. O balanço é positivo até agora. Nós temos sempre uma meta de ficar acima dos 85% de pontualidade dos voos. A gente tem mantido isso. Apesar de a gente ter sido de São Pedro, não estar ajudando muito, as chuvas, principalmente na região sudeste, têm atrapalhado a operação aeroportuária. As condições adversas limitam, de vez em quando, as operações aeroportuárias. Ainda assim, o esforço conjunto, como eu falei, de toda a comunidade aeroportuária, tem sido importante para poder manter acima dessa meta de 85% de pontualidade. A operação, fim de ano, segue até o dia 8 de janeiro. E a expectativa é que, até a data, os aeroportos devem registrar mais de 106 mil pousos e decolagens. A expectativa é sempre da gente se manter dentro das metas estabelecidas e até superar algumas expectativas, como tem sido o nível de satisfação, que tem ficado acima daquilo que a gente traçou como meta. Então, a expectativa é a melhor possível e que os passageiros tenham uma boa viagem para aproveitar o final de ano agora e um bom retorno para casa depois, ao final da operação.